Foda-se, vamos começar. Rapaziada, o cabelo, cabelinhos então, cabelinho, Marcelinho. Ontem à noite estava eu, sardinhando o mercado cripto, né? Aproveitando a minha folga no TRAB, no dia de hoje. Eu tava lá, porra, fazendo merda pra caralho, perdendo dinheiro, desesperado, com espera de mais uma queda do Bitcoin pra conseguir aumentar minha posição. Lá, 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 fazendo merda, fazendo merda. Eis que, no meu WhatsApp, não para de bombar mensagem. Pra um lado e pro outro, no meu WhatsApp, estourando de mensagem. Chegou lá, era o GB, meu amigo, no Tabacudos, falando pra mim. Caralho, o Miura morreu, o Miura morreu, o Miura morreu. Fudeu, 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 acabou o berserk, acabou o berserk, acabou o berserk. Molecada, muita calma nessa hora. Não vai arrancar os cabelos e sair correndo pelado pela rua no meio de uma pandemia. O que que o Miura, pelo menos, o que eu já tinha ouvido, o que o Miura já tinha declarado. O que que ele deixou para nós, certo? Em relação ao berserk. O Miura já vinha dizendo, há um tempo atrás, enquanto ele ainda estava vivo, que o berserk estava chegando na sua etapa final, certo? Provavelmente teria, no máximo, mais um arco, ou teria um encerramento desse arco aí do Guts com a Berserker Armor, né? Tentando controlar a Berserker Armor. E aí a gente vai ver se ele realmente ia ter um conflito com o Griffith. Agora a Casca acordou, e aí ela está meio que em conflito, porque ela ainda vê o Capetão dentro do Guts e tal. Chegou até a ter algumas teorias de que o Guts teria que se despir da Berserker Armor, de todo o seu ódio para o Thor estar cheirando a porta. Eu trouxe o Thor para cá, porque esse viadinho, ele fica latindo, e ele ia atrapalhar esse curto vídeo que eu vou gravar aqui para vocês. Eu não ia gravar vídeo desse correlacionado com a economia, mas acho que vale a pena de falar da morte do Miura, porque eu já cheguei a gravar alguns vídeos aqui falando sobre Berserker e tal. E vamos dar uma lida rapidinha aqui nessa matéria do G1, sobre se não é uma matéria muito grande, uma matéria bem curtinha, está tranquila. E aparentemente, qual que foi a parada que eu não fiquei tão preocupado? Aqui eu vi uma declaração do Miura, de que ele tinha deixado todo o roteiro para finalizar o Berserker pronto, e em caso da morte dele, isso ia ser finalizado. Aí eu até brinquei com o monarco, mano, ele podia fazer que nem o Tolkien, né? Tem um filho, troca ideia com o filho dele, papapá, 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 e aí o filho dele terminou a obra dele em caso de morte. Ele morreu jovem, inclusive, morreu com 54 anos. Não sei o que foi, vamos ver aqui. Eu só recebi mensagem de madrugada, mas eu já estava tão noiado em fazer merda e perder dinheiro com cripto, porque eu sou noob nesse mercado, já falei para vocês, que eu não dei muita atenção ainda a isso, tá? Lembrando, ó, quem quiser entrar no mercado cripto, eu já fiz inclusive um podcast falando sobre isso, você vai ter que estudar muito para ganhar dinheiro, mano. Não, não tem jeito, tem que operar, tem que perder grana, toda vez que você entra em um mercado volátil, mesmo que seja renda variável tradicional, você tem que começar a criar casca, tá ligado? E esse é um mercado que, assim, trade geralmente é um negócio que não é muito bom no mercado financeiro tradicional, principalmente day trade, tá? Swing trade até vai. No mercado cripto, o swing trade, o day trade continua sendo uma loteria que todo mundo perde dinheiro, mas o swing trade é importante para você aumentar a posição no ativo, mesmo se você vai rodar a longo prazo. E é um negócio que, mano, eu entrei meio hypado e achando que meus skills de poker, eu não consegui me ajudar, mas eu ainda estou, ainda como novato nesse mercado, ainda sofro muito com a volatilidade do mercado, a emoção ficar daquele jeito. Então é normal, você entra no começo no mercado, primeiro você tem que separar um dinheiro que não vai fazer falta para você, esse foi o lado bom, eu separei uma grana que não ia me deixar sem pagar minhas contas, então é um dinheiro que eu deixei para investir e para aprender também, né? Então é normal a gente fazer merda no começo e depois vai recuperando. Mas se você quer entrar nesse mercado, mano, é foda, principalmente eu que nunca operei renda variável e entrar num mercado extremamente volátil, é natural que você vá fazer merda. Mas não é impossível, é importante você investir em projetos com um bom fundamento, né? E além de bom fundamento, você aprender a fazer análise técnica, que é um negócio que leva um pouco mais de tempo, mas não é nada impossível, não é impossível ganhar dinheiro com esse mercado. Tem que aproveitar as baixas enquanto todo mundo está se desesperando, comprar e manter, velho. Você não sabe o que fazer, buy and hold, buy and foda-se, coisa que eu não fiz. Eu fiquei ganancioso, queria aumentar a posição, fiquei sardinhando para o lado e para o outro e tomei no cu. Aí aparentemente daqui a alguns três dias vai ter outra oportunidade, provavelmente vai ter uma leve baixa antes do preço voltar a decolar. E aí pode ser a chance que eu tenha de me redimir e conseguir aumentar minha posição nesse mercado, mas cara, tomei muito cuidado em entrar em mercados voláteis, tá? Eu comecei a lucrar, comecei a lucrar com essa última baixa, que teve uma baixa absurda, eu vendi antes da parte máxima da baixa, porque eu já tinha visto na análise gráfica que ia cair mais. Realmente caiu mais, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a lucrar, aí eu fiquei ganancioso, o que eu fiz? Eu comecei a sardinhar e fazer merda. Então, aprendam com o erro dos outros, tá? Então, muito cuidado, saibam onde vocês estão entrando, tá ligado? Para não fazer merda. Então, vamos lá. O japonês Kintaro Miura, autor da famosa série de mangá Berserk, morreu recentemente aos 54 anos, anunciou nesta quinta-feira, dia 20, a equipe da revista Young Animal, que publica a obra medieval fantástica há mais de 30 anos. É engraçado, né? Porque ele falou que a revista, a equipe da revista anunciou, né? Aí já ficou meio estranho. Ah, o espírito dele anunciou a revista? Como assim? Tá ligado. Kintaro Miura faleceu em 6 de maio, vítima de uma dissecação da horta. Caralho, que bagulho louco, mano. Que bizarro, mano. Anunciou no Twitter a revista da editora japonesa Hakusensha, que apresentou condolências e expressou imenso respeito e gratidão. Ambientado em um universo de fantasia obscura, a gente sabe o que é Berserk, né? Quem provavelmente tá vendo essa notícia e, ou ao menos, já me ouviu falar disso daí. Berserk é uma porra de um mangá foda, de ação, história muito bem escrita, foda, 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 foda. Uma filosofia bem dark, bem maneira mesmo. Lembra até um pouco de H.P. Lovecraft. Conversa muito com aquela ideia do Devilman, que é os caras são melhores amigos e um é meio andrógeno, bichola. E meio purinho, que parece mais próximo de Deus, mais do céu, mas na verdade ele é o vilão da história. E o outro amigo é um cara porradeiro, putaço, não sei o que. E que é meio unholy saver, é o cara que parece meio profano, mas na verdade ele que é o herói da história. Tá ligado? Então, Berserk vai nessa mesma pegada e muita gente, inclusive, especulava que o final de Berserk fosse padrecido. Pô, foi só abrir a porta pro Thor sair e agora ele tá latindo. Fosse ser análogo ao final de Devilman. Então, Berserk, o Serd mesmo, é uma história medieval, uma história de fantasia medieval, ambientado na Idade Média, em que você vê um pouco da estrutura social da Idade Média, um dos principais problemas, e algumas das grandes maravilhas do mundo também, como, acho que o Taj Mahal ou a Ilha de Páscoa? Agora eu não vou me... Eu acho que é a Ilha de Páscoa. Tem uma explicação dentro da lore do Berserk, é muito, muito, muito legal. Tem muitos arcos, né? A história é desenvolvida por arcos, mas assim, todos os arcos, eles são muito bem escritos. A história, ela tem bastante coesão, ao contrário de Jojo, que é outra série de mangás que eu adoro, né? O Jojo, ele tem muitos furos de roteiro, o Berserk não tem... Ele é um mangá muito consistente, bem escrito, e tem muitos detalhes visuais. Além de ter detalhes históricos, socioculturais, ele também tem uma riqueza de detalhes do próprio desenho. Então, ele tem muita qualidade, ele é muito focado na qualidade, muito pesado. Nos últimos anos, como o Miura sempre teve um traço muito focado na qualidade, começaram a usar algumas técnicas de modelos 3D de computação para poder dar uma certa escalabilidade para o projeto, para o projeto conseguir andar para frente, né? O projeto não conseguir, não ficar estagnado por conta da limitação do desenhista, por desenhar um traço com muita qualidade. Você vê também que no passar dos anos o Berserk foi só escalando, só melhorando, só melhorando, só melhorando, só melhorando a qualidade dos traços. E aí, isso para você ter um pouco mais de flexibilidade, conseguir lançar mais edições, acabaram fazendo uso dessas ferramentas, né? Agora, o Berserk, assim, mesmo com o uso dessas ferramentas, ele continua em vários hiatos. Eu não sei se o Miura estava tentando pesquisar, melhorar a questão da criatividade, ou pensar no roteiro, eu não sei. Mas ele realmente, ele continuava entrando nesses hiatos, né? Então, o Berserk demorava muito para sair. E aí, quando começou a coisa a ficar boa, porra, a Casca despertou, não sei o quê, tem um monte de dúvidas, um monte de coisa em aberto, que a gente ainda quer descobrir o que é. Tipo, aqueles espinhos, né? Aquela raiz espinhosa no coração dela, o que aquilo representa. E qual a relação disso, por exemplo, com ela ver o Guts como um capitão, entende? Se tem alguma relação com a Berserker Armor. Ah, aquele Criança da Lua, ele é realmente o filho biológico da Casca e do Guts, que de dia, ele é o... de noite, ele é o menininho, de dia, ele é o Griffith, que usou esse corpo para se manifestar no mundo material. Se vai ter algum conflito do Guts entre a questão da paternidade e aquele menino que são hospedeiros para o Griffith, se ele vai tentar tirar o Griffith do corpo daquele moleque. Tem muita coisa legal ainda, que ainda poderia ser explorada. A questão do controle dele da Berserker Armor, que foi onde parou o mangá lá, que aquele ferreiro falou para ele. O fato do Guts ter uma orelha pontuda e ter uma especulação sobre ele ser meio elfo, meio humano. Tem muita... a questão da morte da mãe dele, que aparentemente foi um negócio foda-se. Que a mãe dele morreu quando ele nasceu, então a gente não sabe qual que é realmente a origem do Guts. Ela é uma origem muito misteriosa. E como que ele é um garoto que sempre desafia a morte, que desafia o destino, que desafia a predestinação, que desafia tudo aquilo que o lore do Berserker, sobre a questão da mão de Deus, o destino já meio que manipulado, já meio que pré-determinado, e o Guts como ele é um peixe fora d'água. Então tem muita coisa legal ainda, que ainda precisa ser fechada, que eu acredito que realmente o Miura fecharia, e talvez tenha sido esse um dos percalços, já que o Berserker é uma obra muito coerente e coesa, logicamente, dentro da lógica interna. Então, realmente é um negócio que dá para a gente até entender a questão do Yata, mesmo a gente ficar puto, todo mundo gosta de Berserker, fala Pô, que é esse filho da puta? É igual o SMzinho gravou o vídeo, ah, ele dá crack para a gente, a gente fica viciado. Aí quando a gente está superando, o filho da puta volta e deixa a gente viciado de novo. Então o Berserker, ele tem muita coisa bacana, ainda que poderia continuar sendo explorada. E... será que... isso leva a alguns questionamentos. Será realmente que o roteiro estava completamente redondinho antes dele morrer? Ou será que ainda faltava terminar muita coisa? Ou será que ele estava fazendo o roteiro até chegar no final, e ele ainda não foi finalizado de fato? Ainda faltavam preencher algumas lacunas. E se foi, provavelmente, se a galera terminar com base nesse rascunho dele, seja de storyboard, ou até mesmo de um roteiro escrito por extenso, será que ele vai ficar com a mesma coesão que o Berserker tinha até o final? E aí você pega um cara que não conhece, que não viveu essa questão do Berserker e tal, e ele às vezes vai ler o final, se realmente tiver um final, eu espero que tenha um final, e aí ele percebe que deixa de ter coesão, ele fala, porra, a obra finalizou mal, ele tem que entender também que não foi o autor original que terminou a obra do Berserker. Então leva alguns questionamentos aí que podem ser interessantes. Mas acredito eu realmente que tenha o roteiro já sido meio que começado a encaminhar aí pro final. Como ele disse que estava prestes a finalizar a história, ele também estava com medo de morrer antes de finalizar a história, aliás, foi uma morte bem louca, né, mano? O cara teve um dissecamento da horta, eu não faço ideia do que seja isso. Perguntar pro meu amigo que é médio. Ainda mais no meio de uma pandemia, a primeira coisa que eu pensei é coronavírus, né? O cara morreu de coronavírus, sei lá. É uma morte que eu achei meio bizarra. Então, com 54 anos, cara, ele estava relativamente novo, velho. Porra, com a expectativa de vida que a gente tem hoje, mano. E o Japão não é um país que, velho, que não tem uma expectativa de vida alta. Inclusive dá até pra gente pesquisar, expectativa de vida do Japão. Expectativa de vida do Japão. Vamos ver. É um país que tem uma das expectativas de vida mais altas, até onde eu sei. Tá vendo, ó, Japão, 84,21 anos. É uma expectativa de vida muito alta, muito alta. Absurdamente alta. Tá certo? Ó, vamos comparar, por exemplo, com o Brasil. É maior que os Estados Unidos, que é conhecido como potência mundial já há décadas. Ó, vamos lá. Brasil. Aliás, há quase um século, né? Na verdade. Expectativa de vida no Brasil também é bem mais baixa. Então, foi uma morte filha da puta mesmo. Tá ligado? Mas vamos lá. Foi publicado pela primeira vez em 89. Grande ano. Grande ano pra música também. Guns and Roses. Fresh Metal. Estourando. Um bom ano pra música também. Conta a história de Guts, um guerreiro solitário, perseguido e que busca a vingança de seu ex-mestre. Na verdade, não é ex-mestre. O que acontece é o seguinte. O Griffith era o melhor amigo dele. Né? E o Guts era um amigo que o Griffith não assumia que era um amigo. Ele achava que ele tinha essa síndrome de superioridade. Ele tem mesmo esse complexo de superioridade. E quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele ficou extremamente chocado com a perda da amizade do Guts. Que o Guts foi seguir o caminho dele pra meio que ser admirado por ele. Pra ser entendido como igual aos dois serem amigos. E aí, o Griffith... Ele tinha até uma questão meio homossexual. É bem aquela parada do Devilman, irmão. Que o cara, ele é meio gayzão. É igual aos do amigo dele. Mas até tem uma zoeira no começo do próprio mangá do Berserk. Que fala, ô meu ser viado. Que o Griffith queria que o Guts entrasse pro bando do Falcão. E aí, o Griffith, ele tinha meio que essa admiração pelo Guts. E o Guts tem algumas teorias. Eu não... Eu esqueci de... Eu tenho que reler também o Berserk. Mas tem uma... Porque ele já faz muito tempo já. Até onde parou. Mas tem uma teoria até que... Até pelas experiências compartilhadas. O Guts e o Griffith, eles são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. Eles parecem ser tão opostos, mas na verdade eles são iguais. E isso que meio que chama a atenção do Griffith. Porque ele... De certa forma, ele até enxerga o Guts como igual dele. Porque eles têm esse compartilhamento de experiências. De modo de vida, coisa e tal. A única diferença é que o Griffith, ele tem um sonho. Que é se tornar um grande reiki. Que acaba se tornando realidade conforme ele vira... Cara, spoiler alert, né? Já passou da hora. Quando ele vira praticamente um deus demônio. Por assim dizer. E o... E o Guts, ele não tem muito dessa questão da ambição. Talvez essa seja a grande divergência entre os dois. E aí depois a ambição dele se torna a vingança, né? Ele é tomado pela ira, pelo ódio mesmo. Ele sente ódio. Aí um demônio começa a se formar no subconsciente dele. Que é a Beast of Darkness, né? E aí esse demônio é meio que uma manifestação do ódio dele. E aí ela se reflete na Berserker Armor. Que é muito louco. E eu acho que é a melhor parte quando ele consegue a Berserker Armor. E... E aí ele busca a vingança do cara que era o melhor amigo dele. Que era o líder do bando que ele fazia parte. Que ele era general, inclusive. Então não é o ex-mestre dele, né? Porque o mestre dele meio que foi a vida mesmo. Porque a vida bateu nele pra caralho. Ele teve que aprender as coisas sozinho. O Gambino ensinou meio que os skills de batalha dele. Mas ele foi aprendendo e se tornando um cara foda. Exatamente por ser colocado naquela situação. Sendo só um moleque. Ele, por exemplo, consegue aguentar o peso de espadas enormes. Exatamente porque quando ele era moleque. Ele não existia espada pra criança. Ele pegava dos adultos mesmo. E sentava o rei nos caras. Então ele começou a se acostumar a usar umas espadas enormes. E aí sentar a porrada nos malucos. Mas o Griffith não é o ex-mestre dele, né? Publicada por episódios na revista Young Animal. Que nos últimos capítulos, inclusive, eu tenho uma versão que tá em coreano. Que o meu amigo trouxe pra mim. Do Japão. Ele viajou pro Japão. Aliás, eu tenho poucas edições do Berserk. Eu li o Berserk mais na web, né? Porque também tem algumas edições que estão difíceis de achar. Mas tá saindo uma edição nova de Berserk. Que se você for no bairro da Liberdade. Se você for de São Paulo. Você visitar São Paulo. E você for no bairro da Liberdade. A maioria daquelas lojas nas galerias de bairro da Liberdade. Que vende mangá. Tem praticamente ordem cronológica Berserk. Talvez alguma edição ou outra fica mais difícil de achar. Mas já estão imprimindo. Mas tem algumas edições realmente que são foda de achar. Essa daqui foi uma das últimas edições. Eu acho que foi quando eles entraram pro Reino dos Elfos. Da primeira vez. E foi no Japão. Apesar de que... Pelo que eu tô vendo aqui. Realmente tá em japonês. Mas eu lembro que tinha... Ah não. Em coreano foram os scans que eu tinha visto. Mas tá vendo? Tá em japonês. Ele comprou direto no Japão. Isso daqui. Deixa eu ver onde que ele parou aqui. Ah tá. Eles estavam acho que no campo de treinamento dos bruxos. Lutando contra uns... Uns golemzinhas lá. E... E aí... Deixa eu ver. E aí eles trouxeram a casca lá pro mundo dos sonhos. Pra conseguir recuperar... A consciência dela. E aí... Ainda tava no processo de recuperar a consciência da casca. É isso aí. Mas aqui ó. É... Mangazinho. Direto do Japão. JP. Muito obrigado, Victor. Agora... Young Animal, né? Tá escrito Young Animal aqui. Acho que era isso que eu tinha... Ah aqui ó. Young Animal Comics. Não sei se dá pra ver direito. Não dá. Foda-se. Berserker. Objetos também de uma distribuição em mangás. Os 40 volumes publicos. Ah, inclusive tem edição de luxo do Berserker. Que tem vários mangás juntos. Aí é uma, duas, três. Não chega a terminar, obviamente. Porque a história não terminou, né? Mas boa parte da história você consegue numa coletanezinha. É lógico, é caro. É pra colecionador mesmo. Mas eu tô pensando, inclusive, em cogitando em comprar. Dá uma poupada pra comprar isso daí. Os 40 volumes publicados até o momento venderam mais de 50 milhões de exemplares em 15 países. Com sua violência gráfica e desenhos detalhados. Muito detalhados, tá? Berserker influenciou outras produções culturais como a série de jogos Souls, né? Que vem do Demon's Souls, Dark Souls e por aí vai. O Kentaro Miura foi homenageado em 2002 por Berserker no prestigioso prêmio cultural japonês Osamu Tezuka. A Dark Horse Comics, editora de quadrinhos americanas, responsável pela distribuição de alguns trabalhos do artista, do Lamento à Morte do Miura, blá blá blá, escreveu como um mestre de arte contador de histórias. Isso é realmente... É, cara, é realmente uma pena, uma grande perda. Mas também vale aí a gente fazer algumas especulações sobre o que há de vir do Berserker. Se é que há de vir alguma coisa, né? Mas eu não tô, diria assim, totalmente pessimista com a relação da história não ter um término. Porque eu acredito realmente que ela vá ter um término. Porque, por conta dessas declarações em relação a já deixar um roteiro pré-escrito, né? Do término da história. Agora, o que eu penso é, será que ele realmente terminou todos os detalhes desse roteiro? Porque Berserker, lembrando, é uma história com uma grande consistência à lógica interna. E, se ele não terminou de preencher todas as lacunas, ou se ele queria realmente deixar algumas coisas em aberto para os fãs especularem, porque dá pra você fazer isso numa grande história, ou dá pra você deixar algumas coisas abertas à interpretação do público. se a editora vai conseguir fazer o trabalho dele. Por isso que, inclusive, aquela brincadeira que eu fiz com o Tolkien até meio que é válida nesse caso. Porque se ele tivesse um filho, que ele tivesse essa relação de troca na produção da obra dele, o filho, ele conseguiria entender melhor a obra do pai do que, por exemplo, um time de roteiristas que fosse aplicar esse roteiro que ele deixou meio que pronto. Se é que ele realmente deixou esse roteiro. Mas eu não sei, a vida pessoal do Miura é um mistério. Então, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhem para os amigos que gostam de Berserk. Infelizmente, só foi o menos dessa grande perda que ficou estourando meu celular de madrugada. Fui!